Viver e Trabalhou em países tão diferentes como o Japão, os Estados Unidos, a Tailândia, qual a sua estratégia para se adaptar a modos tão diferentes de viver e trabalhar? Acho que acima de tudo é preciso tolerância, acho que é preciso perceber o que é que, no fundo, o que é que há subjacente à cultura desses países e ser respeitoso, no fundo, dessa comunidade, que na prática, cada um deles há de ter uma maneira de ser diferente e respeitar isso, obviamente. Considera a experiência internacional um papel importante para a contratação de portugueses nas grandes empresas? Acho que é importante, acho que não é decisivo, mas acho que é, obviamente, diferenciador, portanto, quem tem esse tipo de experiência, obviamente, que tem alguma coisa diferente e disso reconhece. A EDP apoia inúmeros projetos sociais, sabemos que esteve a trabalhar com campos de refugiados, por exemplo. Gostaríamos de saber se isto é uma estratégia para a empresa, para a sua internacionalização, para o seu fortalecimento. Eu não estive a trabalhar com os campos de refugiados, a EDP é que, no fundo, patrocina ou ajuda, apoia as Nações Unidas num campo de refugiados no Quênia. Acho que isso faz parte, também, de uma das coisas que nós valorizamos muito, que é o tema da sustentabilidade. Como eu referi, por exemplo, aqui na calculativa, a dizer lá dentro, o tema do Dow Jones Sustainability Index, portanto, no fundo, valoriza três pilares. Há a componente económica, há a componente ambiental e há a componente social. E essa componente social é fundamental, seja ela em Portugal, seja ela em outros países. Portanto, ter a capacidade, no fundo, de ajudar outros e ter projetos interessantes e inovadores. Esse projeto, em particular, não é só dar dinheiro. Nós ajudámos a montar painéis solares e baterias, que, no fundo, permitem que as pessoas tenham iluminação à noite. E, portanto, com isso, terem uma vida melhor, já poderem estudar, poderem ter, no fundo, sobreviver também a noite.